O que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental? O que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental? O que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental? O que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental? E o recurso restante também para os professores, que seriam 60% a ser destinado numa forma de complementação ou compensação, não sei como é que eles vão chamar ainda. O deputado Márden Menezes já publicou algo nas suas redes sociais, chamando a atenção para o fato de que nunca o governo do Estado, em toda a sua história, teve recursos desse montante para trabalhar exclusivamente com o setor educacional. Portanto, tanto se pode remunerar bem os professores e o governo nem pagar os valores que são devidos, que é o fundo nacional, que é o piso da educação, o piso nacional da educação. Esse valor não é pago aos trabalhadores da educação hoje, porque o governo diz que já recebe dinheiro demais. E aí a necessidade que ele coloca na sua fala é exatamente que haja da parte das autoridades, da própria Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, das auditorias dos órgãos federais, um controle sobre a aplicação correta desses recursos. Mas uma coisa é certa, o governo já tem um projeto para esse dinheiro, porque já encaminhou à Assembleia o pedido para autorização de um empréstimo no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que a gente também não sabe em que situação se encontra, se os recursos já foram efetivamente obtidos, se já foi feita essa negociação, colocando como garantia esse dinheiro a ser recepcionado junto ao encontro de contas Fundef e Fundeb. É um negócio assim meio complexo, mas que não é tão difícil de ser compreendido, porque entre 1997 e 2006, quer dizer, foram transcorridos nove anos. E a partir de 2007 você tem uma outra realidade, que aí ele passa a contemplar também o ensino médio, não apenas o ensino fundamental. Antigamente isso era o primário, e depois passa a contemplar o ginásio e, consequentemente, que passa a ser também o ensino fundamental. E o próprio ensino médio abarcando todos os setores da educação básica, que é responsabilidade do poder público do Estado e do poder público municipal. Então, essa é uma das pautas que nós temos hoje, que todo mundo deve ficar bastante alerta, tanto professores, quanto deputados, quanto auditores, sobre a destinação dada a esse dinheiro e buscar informações concretas sobre esse empréstimo que foi autorizado pela Assembleia de 1 bilhão e 600 milhões, colocando como garantia os valores do Fundeb. A outra pauta que nós temos, me permita rapidamente aqui recorrer a uma consulta, porque eu separei esse assunto, por considerar interessante a abordagem que foi feita aqui por um delegado da Polícia Federal, Jorge Pontes, que foi delegado, aposentado, formado pelo FDI National Academy, foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, na França, e é coautor do livro Crime.gov, Quando Corrupção e Governo se Misturam. É um livro muito interessante, eu tenho o livro, já li, são relatos de vários delegados federais, pessoas que fizeram a carreira na Polícia Federal atuando contra crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, essa questão aí da corrupção no setor público, quando o indivíduo recebe o benefício, que é a corrupção passiva, ou então quando ele paga a propina através do dinheiro público, que é a corrupção ativa, e a própria lavagem de dinheiro, que é uma tentativa de dissimular os valores percebidos no âmbito da corrupção. Veja só o que é que ele coloca aqui no seu artigo escrito para a revista Veja. Como não poderia deixar de ser, é uma questão relativa ao presidente Bolsonaro. O artigo fala sobre um cavalo de Troia. Ele coloca o presidente da república como se fosse um cavalo de Troia colocado no poder federal para exatamente denegrir, afetar, prejudicar e finalmente derrotar os esforços que se fez até agora na luta contra a corrupção. O cavalo de Troia todo mundo conhece essa história. Vem lá da antiguidade clássica greco-romana, quando a cidade de Troia resistiu bravamente contra os avanços dos gregos, que tinham um poder formidável, um poder militar formidável, e eles não conseguiam devassar as muralhas de Troia. Então o que é que eles fizeram? Construíram um grande cavalo de madeira, encheram esse cavalo de soldados fortemente armados, e simularam uma rendição, um afastamento. Olha, nós não vamos mais tentar investir contra as muralhas de Troia, vamos embora, estamos indo embora agora, o nosso exército está se retirando, estamos deixando de presente aí para vocês esse cavalo de madeira como símbolo do reconhecimento pelo seu grande poder militar de Troia. E aí os troianos trouxeram o cavalo de madeira para dentro, de madrugada os soldados gregos desceram as cordas do cavalo e invadiram Troia já do lado de dentro. Então seria uma pessoa colocada do lado de dentro da estrutura de combate à corrupção, que seria o próprio poder federal, da sua supremacia aqui no país, para exatamente debelar os esforços. Inclusive ele cita aqui o seguinte, há meses não se ouve o presidente fazer qualquer menção aos projetos mais relevantes que visavam à desconstrução da impunidade entranhada em nosso sistema legal. Bandeiras importantes, como o fim do foro privilegiado e a prisão após sentença de segunda instância, entre outras, não são sequer mencionadas em seu governo. Não são mencionadas de fato. Qualquer menção aos projetos mais relevantes que visavam à desconstrução da impunidade entranhada em nosso sistema legal, ganha um reforço com a chegada do atual presidente ao poder, de acordo aqui com o delegado aposentado da Polícia Federal, que escreveu esse artigo para a revista Verde, o senhor Jorge Pontes. E ele diz o seguinte ainda, ele coloca mais, como agravante, o presidente se aproxima perigosamente do centrão e já prepara uma farta distribuição de cargos públicos em setores com orçamentos bilionários. Aliás, já o fez, já o Ministério das Comunicações foi recriado para entregar para aquele deputado da região nordeste. Nós temos também vários setores da educação e da saúde entregues a elementos que são meros representantes de grandes personagens do centrão que pode se dizer com muita tranquilidade que representa o maior atraso para o nosso país. Mas ele também fala, o delegado aqui, que Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente da República, lança mão do foro privilegiado que ele e seu próprio pai tanto criticaram em suas campanhas eleitorais para tentar escapar do magistrado carioca Flávio Itabaiana no tocante à investigação do Fabrício Queiroz e o caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, se você consegue vislumbrar, porque eu ainda teria a acrescentar o fato de que sancionou o juiz das garantias, não fez absolutamente nada para ajudar o pacote anticrime que foi apresentado pelo Ministério da Justiça na época ao Congresso Nacional, e, enfim, várias das suas ações que poderiam ter sido realizadas como Presidente da República se perderam no vácuo de discussões estéreis. Mas se você tiver alguma informação que possa nos ajudar a identificar uma ação concreta do atual presidente no combate à corrupção, por favor, deixe os seus comentários. O assunto final aqui do vídeo fala sobre o ministro da Educação, o senhor Decortelli, um ministro que foi nomeado e foi desafiado, antes de tomar posse, ele entregou a sua carta de demissão. O senhor Decortelli, que seria um RM2 da Marinha e não um oficial graduado, não um oficial que tenha galgado, através do devido concurso, os postos de relevância no oficialado dessa arma, das nossas forças armadas, que é a Marinha. Mas isso aí também é uma questão que nós gostaríamos, não de relevar, mas de colocar no centro da discussão, por que ele foi afastado? Porque ele apresentou no seu currículo uma série de posições que ele não tinha, doutorado, mestrado, teses que ele tinha começado a defender e não concluído. Mas eu queria lembrar aos nossos espectadores que isso aconteceu também com a senhora Dilma Rousseff quando ela apresentou no seu currículo uma série de informações sobre doutorados em economia que não possuía. Isso não fez com que a imprensa da época escacaveasse a vida da Dilma. Não fizeram nada. Não investigaram, não escacavearam, não fizeram nada. Afinal de contas, só se deu algum registro para dizer que, mesmo assim, o então presidente corrupto da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iria nomeá-la e a nomeou. Queria chamar também a atenção para o fato de que o senhor, bem aí que hoje é presidente do Supremo Tribunal, o senhor Dias Toffoli, que não tenha absolutamente nenhuma qualificação que o coloque a assumir uma posição tão importante no contexto da instituição republicana que é o Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim foi colocado pelo senhor Lula porque os seus objetivos eram outros e os objetivos da imprensa na época talvez também tenham sido outros, mas não podemos apenas culpar a imprensa, não são os jornalistas, estou falando dos grandes veículos de comunicação que estabelecem suas pautas contrárias ao projeto do atual governo. Que o governo tem suas falhas, tem os seus problemas, são muitos agravados agora pela questão que nós estamos vivenciando no momento. Mas nenhum governo foi tão fiscalizado, foi tão investigado, foi tão combatido pelas forças da mídia e pelas forças do atraso quanto o atual. Mesmo com todos os seus efeitos, repito, não se tem na história da República Brasileira nenhum governante que tenha sido submetido a um escrutínio tão permanente, tão audaz e tão profundo da nossa imprensa e dos nossos órgãos de investigação. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.